A data de hoje também movimentou a segurança pública. A Polícia Militar do Piauí realizou, na tarde de hoje, o lançamento da Operação Dia do Trabalhador, que deve reforçar o policiamento em locais de muita movimentação neste feriado. A operação foi lançada em alusão ao Dia do Trabalhador, segundo a polícia, no intuito de passar uma mensagem de segurança e confiança aos trabalhadores do Piauí. Apesar de ter o nome em alusão ao feriado, as forças militares vão atuar com mais intensidade durante o mês de maio. Uma operação simbólica que está acontecendo simultaneamente em todo o território piauiense. Nos 224 municípios temos a presença da Polícia Militar. E agora, onde tiver uma festa ou uma aglomeração que simboliza a comemoração do Dito Trabalhador, a tropa piauiense estará presente lá para garantir a paz e tranquilidade e garantir que as pessoas brinquem em paz e comemorem o seu dia. Então, é a Polícia Militar do Piauí parabenizando e cumprimentando o trabalhador piauiense. Segundo o comando da Polícia Militar, cerca de 250 policiais estarão atuando exclusivamente em Teresina. Outras equipes serão destinadas a cidades do interior do estado. A ideia é garantir o conforto e segurança da população piauiense durante todo o mês de maio. Os militares devem atuar em todas as festividades que acontecem durante o mês no estado. Nos locais estarão as corporações da ROCAM, RONI e demais agrupamentos da Polícia Militar. Nós estamos reunindo aqui as mais diversas modalidades de policiamento, desde o helicóptero, as motos, os carros, o policiamento a pé, para que a gente possa focar nesse próximo mês, esse mês que está chegando agora, principalmente nesses roubos, utilizando motos, roubo a celular, roubo a veículo, combatendo realmente mais próximo da população, intensificando inclusive a nossa presença nos bairros, nas ruas, nas avenidas, para que a população possa realmente sentir essa melhoria na segurança pública. Obrigado.